Eu consigo derrubar a árvore Mentira Ohohohohohoho E falo e suplementos Macilio Marcos aqui Começando mais um vídeo galera Da nossa série de fazendinha Essa aqui é a nova fazendinha, o novo modpack Não adicionei nenhum mod ainda porque eu terminei de gravar o vídeo de ontem Quer dizer, do domingo passado E já tô começando o outro vídeo galera, encarregado Por que mano? Porque eu quero focar agora galera Eu quero simplesmente caçar O foco desse vídeo aqui vai ser o que? Eu vou caçar vinhas pra poder fazer armadura de madeira E também vou se ver se eu pego nível 2 galera Porque se eu pegar nível 2, nesse episódio aqui Dá pra gente fazer o machado mano, daí vocês vão ver Então o título desse vídeo aqui vai ser Derrubando a árvore inteira, alguma coisa assim Eu vou pensar ainda Então, o que eu vou fazer? Vou ver se consigo matar alguns lobos, sem armadura mesmo Ai Pronto, matei um Uh, dropou um corinho Difícil ele dar pra cor assim no começo Dois Dropou? Dropou nada E eu preciso também A chavinha galera Então Ah mano, eu errei Eu acho que vai ser difícil A chavinha né Tô olhando aqui pra todo que eu acabei canto Tem que focar no nível 2 também galera E que lida né mano Travar na chuva não é muito bom não Oh, uma caverna aqui mano Eita Aí você é a caverna boa pra gente explorar aí Eu vou parar ali, eu vou parar ali Eu vou parar Só tem 3 Mais um ali, 4 Só mais um Eu faço Uma cela já Deixa eu ver Ih, falta um monte Tá nem na metade ainda pra upar Mas tá bom Bom galera Agora é o seguinte Eu vou botar uma tabela pra vocês Só pra eu encontrar a vinha E já já volto Let's go meu querido Let's go Achei Haha moleque Bom, agora eu vou Não posso perder a cimento Mais um aqui Quebrou outra Galera Galera Falando nisso mano Último episódio de 20 as stories Eu apaguei sem querer galera Eu perdi mano Perdi o último episódio de 20 as stories Mas Tá pega Então pronto galera Tudo que a gente precisar Quer dizer, quase tudo né Falta nível 2 de XP Pra poder Ficar bom E o que é que eu vou fazer também ó Aproveitar esse porquinho aqui Tomei a carne dele também Que carne né Que carne Que ele não vai dropar carne pra mim É difícil Em Gostamos Eu Ficcast de De Ficc Que pode Ficc 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 E aí E aí E aí E aí E aí Ouro Vocês ainda são os melhores bichos pra dropar couro Volta, galera Agora o que eu vou fazer, mano? Vou fazer minha armadurinha Deixa eu ver aqui Fazer uma armadurinha Uns baús Já tô ficando cheio também Não vai dar tudo aí dentro Pega só algumas coisas Eu vou fazer aqui minha armadurinha, galera Primeiro episódio, né, mano? Tem que ter É, eu vou fazer a armadura desse jeito Calça E peitoral Pronto Agora já dá pra dar uma brincada, viu? Tem mais duas pedras aqui Pronto, ó, já tá ficando de noite E agora, meu querido, é só dormir E amanhã Pegar nível 2 Vou pegar nível 2 nesse vídeo aqui, galera E daí no próximo A gente faz O vídeo derrubando a árvore Aê, bom dia E agora Deixa eu comer esse peixinho aqui Deixa eu ver Pegar aqui bastante stick E tá aqui os bichos Agora é só pegar nível 2, galera Rapidex Mano, eu acho que eu vou fazer tudo nesse vídeo aqui Até chegar no machado, galera Porque Precisa, né, mano? Pra ver um vídeo pequeno não Pra ver um vídeo grande Parece que eu voei agora Touro Também não Ah, eu droppou duas Finalmente Finalmente Tudo bem Boa Uh, falta um pouquinho, galera Deixa eu matar esse baguninho aqui Já vai Opa Você pode viver demais Eu não tenho que me pegar, não Deixa eu abaixar pra ver se eu pego esse papo Upei Upei, galera Upei Era só o que eu queria mesmo E agora Eu consigo fazer O machado X Ai, meu Deus do céu Eu acho que não ia gostar de faltar alguma coisa Acho que é uma corda Não sei já Vamos ver Aê E agora A gente consegue derrubar a árvore Vamos testar Se não for chegar naquela árvore Ele vai ficar de noite Aê, bora Finalmente Eu consigo derrubar a árvore Mentira Meu amigo Isso aqui é top Ó Cai Arra Pega Muito bom, galera Não sei se eu consigo pegar tudo aqui Stick Folha Menino Fala pra todos Isso aqui é bom demais Ah, pegar a árvore e rebater aqui Mano, isso aqui é muito satisfatório, galera Olha que da hora Tá bom, tá bom, tá bom Deixa eu ver quantas Quantas madeiras eu peguei com duas árvores Duzentas E quase mil árvores Ávore Eu vou plantando aqui Que é pra poder Nascer mais E eu derrubar Agora aquela lua ali Não tô gostando não daquela cor Bom, galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou, já sabe Se inscreve no canal Ativa o sinão E é nóis, meu parceiro Até o próximo episódio Tchau, obrigado Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau